Música A tabelinha é um método que ajuda a engravidar mais rápido, pois ela ajuda a descobrir, quando é um período fértil, para que ao ter relações sexuais nesse período, a mulher consiga engravidar. No entanto, ela não deve ser usada para evitar a gravidez, porque é um método que não é 100% seguro, e por isso nesse caso, o mais correto é usar outro tipo de método contraceptivo, como a pílula, ou a camisinha, por exemplo. A tabelinha pode funcionar, porque teoricamente a mulher, é fértil e está pronta, para engravidar nessa fase do mês, que corresponde a, pelo menos, 5 dias. Mas como nem toda mulher tem o ciclo menstrual tão regular, pode ser difícil saber exatamente, quando será o seu próximo período fértil, mas em todo caso, a tabelinha poderá ajudar a identificar quais, são os dias em que vai estar com maiores chances, para realmente conseguir engravidar. Tabelinha ONL INS Se você está cansada, ou não quer anotar nada, basta inserir aqui os seus dados, que nós calculamos seu período fértil por ti, dois pontos, como fazer minha própria TABL INH, para fazer a sua própria TABLINHA e ter sempre por perto, basta anotar a M em um calendário, os dias da sua menstruação, para poder fazer as contas, e saber exatamente quando deve ter relações. Caso tenha um ciclo menstrual de 28 dias, marque seu primeiro dia de menstruação no calendário e conte 14 dias. Nesta data, você estará no seu dia fértil. Mas, como esse dia pode variar devido a situações de estresse, alterações hormonais e outros, deve-se considerar ter relações dois dias antes, e dois dias depois do dia fértil, totalizando cinco dias, formando assim, o período fértil. Se preferir, assista nesse vídeo, super rápido, como calcular o período fértil, e como usar a TABLINHA, para engravidar dois pontos, para que a TABLINHA seja mais eficiente, e o método mais seguro, recomenda-se que a mulher anote no calendário, todos os dias em que fica menstruada, durante, pelo menos, um ano. Qual a eficácia da TABLINHA ao método da tabelinha, para engravidar funciona melhor em mulheres, que tenham um ciclo menstrual regular? As mulheres que têm dificuldade em saber, quando sua próxima menstruação virá, pois têm um ciclo muito variável, poderão encontrar uma maior dificuldade em engravidar, pela dificuldade de saber, quando é seu período fértil. Neste caso, pode-se recorrer ao teste de ovulação da farmácia, que indica quando a mulher está no seu período fértil. Veja como fazer o teste de ovulação em Teste de ovulação. Vantagens e desvantagens da TABLINHA Vantagens e desvantagens não, precisa de outro método contraceptivo ou não, é um método contraceptivo eficaz para evitar a gravidez, porque podem haver falhas, faz a mulher conhecer melhor, o seu próprio CORPO exige, disciplina para anotar todos os meses, os dias da menstruação não têm efeitos colaterais, como os medicamentos, o contato íntimo não pode acontecer durante o período fértil, para não é NGRAV e DAR é grátis, e não interfere na fertilidade e não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Legenda Adriana Zanotto